Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Telespectador acompanha imagens do modo link da Nova TV. Muita movimentação no bairro do Maringá, distrito de Rio Grandina. Raul Maxuiana. Firmativo Marconi, já é noite na cidade de Nova Friburgo, que faz parte do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, mais uma situação envolvendo jovens, envolvendo o tráfego e a violência, acontece aqui no distrito de Rio Grandina, próximo ao distrito de Conselheiro. Um jovem perde a sua vida e as informações dão conta, Marconi, que esse jovem tinha uma ligação com o tráfego. Informações então trazidas pelo nosso Matolim, que perde a vida com três disparos de arma de fogo, o jovem conhecido como Paulinho. Paulinho estava próximo a um ginásio que existe em Rio Grandina, no bairro do Maringá, e de repente homens num veículo se aproximaram dele. Esses homens fortemente armados, e dispararam contra Paulinho três tiros, tirando a sua vida. Isso por volta das 20 horas, no distrito de Rio Grandina, no bairro do Maringá. Aí são imagens do nosso Raul Maxuiana. Muita gente no local, muita gente comovida. A gente vê a presidente Dilma intercedendo em relação ao brasileiro, que foi executado pelo governo Idonésio. A gente percebe que a pena de morte existe em nosso país, também na cidade de Nova Friburgo. A pena de morte extrajudicial, que infelizmente esse jovem perdeu a sua vida pelo tribunal clandestino do tráfico. Pelo menos são informações que chegam à Nova TV e apurada junto a populares. Então, a presidente deve olhar um pouco mais pelo seu país, buscando principalmente trazer a segurança para os nossos jovens, campanhas educativas para que não se envolvam com o tráfico de drogas, melhorando o aparato de segurança dos estados, da Federação Brasileira, a fim de que possa Raul Maxuiana colocar esses assassinos, esses algozes, atrás das grades. Porque a gente sabe que a atividade da pena de morte clandestina envolvendo o tráfico de drogas ocorre praticamente em todas as cidades do nosso país. Afirmativo, Marconi. Isso aí serve de alerta nessa situação, mas essa situação serve de alerta a todos os jovens que se envolvem com o tráfico. Não só a questão do comércio, mas também aqueles que são usuários, que são os consumidores. Porque percebemos que, recentemente, jovens estão sendo mortos por essas gangues, ou essas pessoas, esses indivíduos, infelizmente, que se ligaram ao tráfico, que tem uma ligação com o tráfico. Então, o usuário também, quando não paga, ele também sofre. Já temos imagens, fizemos matérias de um jovem que foi agredido violentamente no alto de olaria porque devia a chamada droga para esses indivíduos. Então, precisamos, sim, alertar os nossos jovens. E os nossos jovens, como são pessoas saudáveis, devem buscar um caminho diferente, né, Marconi? Sem dúvida, Raul Macuciama, e não dá certo. O tráfico de drogas, o consumo de drogas, só serve para trazer problema para você, te colocar mais próximo das grades e, ao mesmo tempo, destruir a tua saúde. Então, diga não às drogas, sai de perto dessa gente e ame sua família, ame seus pais, ame a você próprio e siga o seu futuro porque são muitas oportunidades do bem que existe em nossa sociedade. Embora as dificuldades são grandes, mas as oportunidades são maiores. Lembramos, então, ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone é 2522-9058 nosso WhatsApp é o 999-09070 e o nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz a TV mais popular de Nova Friburgo. E aí E aí